Bom, vou largar o irmão bem-vindo com ele. Usou muito barrasque aqui, né? Ele podia ver o nome de feito especial aqui. Ah, ô, Rodrigo! Ele sabe qual a luz é feito? Olha, este navio que ele botou aqui, ó. Este é o número um da barra escrita. É difícil o navio, olha. Olha o pano que ele dá, ó. Olha aí, ele botou uma folha aqui. Eu acho que ele fez isso aí. É difícil, olha o outro lado. Ah, rasta e fumaça. Ah, é? É, parece o... Como é que está na pastura, hein? Nós vamos plantando o sensor de palavras debaixo de calão. Ah, isso aí. Pode falar alguma aí que a gente censura, vai. Como é que está na pastura aí que é? Está na pastura não. Está na sua caminha, né? Vai, está dentro. Oh, ah, meu filho. Vai, está dentro. Oh, como é que está, hein? Ele tem uma foda, cara. Você viu o que fizeram com o outro caminhão aí queimado? Não, não dá uma vaca. Pô, mano. Não dá uma vaca debaixo de outros dias aqui, ó. Que hora? O perfil já teve na pele, hein? Ah, tirado. É. Depois teve na conta do Brasil, tirado. Dá consigo não botar na inventadora. Não dá uma atenção. É. 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 É.